Música Amados e amadas, que bom estarmos de volta. Hoje, tomando mais uma vez a Sagrada Escritura, neste mês da Bíblia, e em qualquer lugar que abrirmos a Palavra de Deus, ela é sempre útil para nos ensinar, nos orientar, nos iluminar. Eu tomo apenas um refrãozinho do Salmo 110 para a nossa reflexão. Escutemos, grandiosas são as obras do Senhor. Sabe, meus amados e minhas amadas, nessa vida tão corrida, tão cheia de tarefas e de trabalhos, que nós não temos tempo para nada, nós não podemos perder de vista, de percebermos os sinais de Deus na história, na sua família, na minha família, na nossa cidade. Grandiosas são as obras do Senhor. Você já parou para pensar, por exemplo, na beleza da Amazônia, com suas águas, suas matas, sua fauna, seus lindos animais? São obra do Senhor. E nós precisamos preservá-los. Nós precisamos cuidar da natureza. Quem ama, cuida. Quem ama a Deus, cuida da sua obra. E não é só a Amazônia, não. Aqui no nosso Piauí, no nosso Agreste, quanta beleza! São obra do Senhor. Você já parou para olhar, olhando para o mar, com seu balé permanente, com seu ritmo fantástico. É também obra do Senhor. E grandiosa obra do Senhor. Mas, sobretudo, olhemos para a pessoa humana, encaremos a pessoa humana, que é o ponto mais alto da criação. A pessoa humana, o homem e a mulher. Quem somos nós para Deus cuidar tão bem de nós? Quem é a pessoa humana para Deus se dedicar tanto assim? Então, nós somos convidados a admirar, a cuidar de toda essa maravilha que Deus criou. A natureza e, sobretudo, a pessoa humana. E temos que olhar também as proezas de Deus na história. Não somos nós sozinhos. Nós só podemos construir se Deus constrói conosco. Pensemos nisso. Quão grandiosas são as obras do Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe. Música 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 Tchau, tchau.